A Congração do Dia Internacional das Crianças é sempre um dia muito especial, por ser um dia de alegria, característica muito própria deste público e também por chamar a atenção dos adultos, da sociedade em geral e dos próprios Estados, em não esquecerem de garantir os seus direitos, o direito à educação, ao amor, à compreensão e, sobretudo, a obrigação de proteger todas as crianças de qualquer forma de exploração ou de escravidão e de as fazer crescer num clima de paz, de harmonia e de fraternidade. Por estas razões, as bibliotecas comemoram o Dia Internacional da Criança e festejam todos os outros dias, porque, de resto, nas bibliotecas, todos os dias são dias das crianças. Feliz Dia Internacional das Crianças! Feliz Dia Internacional das Crianças! Ninguém sabe andar na rua como as crianças. Para elas é sempre uma novidade, é uma constante festa transpor umbrais. sair à rua é para elas muito mais do que sair à rua. Vão com o vento. Não vão a nenhum sítio determinado. Não se defendem dos olhares das outras pessoas e nem sequer, em dias escuros, a tempestade se reduz, como para a gente crescida, a um obstáculo que se opõe ao guarda-chuva. Abrem-se à aragem. Não projetam sobre as pedras, sobre as árvores, sobre as outras pessoas que passam, cuidados que não têm. Vão com a mãe à loja, mas, apesar disso, vão sempre muito mais longe. E nem sequer sabem que são a alegria de quem as vê passar e desaparecer. Música Legenda por Sônia Ruberti Ser criança é ser inocente, é ser verdadeiro, divertido, amoroso e feliz. E é também ser capaz de transportar os outros consigo nesta viagem. Ser criança é o melhor do mundo. Feliz dia da criança para todos! Olá a todos! Neste dia especial, muito especial para todos vós crianças das Bibliotecas Escolares do Bem-Posta, quero desejar-vos que estejam muito, muito felizes, sempre com muita vontade de sorrir, de brincar e de partilharem connosco a vossa alegria. Bem-ajam! Um dia muito feliz! Olá! Eu chamo-me Júlia Guerra, sou professora bibliotecária no agrupamento de Escola Judicial aqui em Portimão e estou aqui hoje para vos desejar juntamente com a Dona Esther, que me acompanha na Hora do Conde, um dia hiper mega mega feliz, cheio de brincadeira, de alegria e de muitas leituras. Um grande beijinho em especial para os meninos da EB1 Pedra Mourinha, Jardim de Infácia também, e EB1 são das donas, também com Jardim de Infácia. Os meninos e seres têm muitas saudades deles e que em breve nos vamos reencontrar na biblioteca. Um grande beijinho! Olá! Boa tarde a todos! Sou o professor Vítor Ferreira, o coronador das Bibliotecas Escolares do agrupamento Judício Fialho. Estou aqui para vos desejar um feliz dia da criança, repleto de muitas aventuras e de ótimas leituras. Fiquem bem! Fiquem em casa! Feliz dia da criança! Ora, viva! Eu sou a Silvia Pereira, professora bibliotecária do agrupamento Escola de Engenharia Nuno Mergulhão e coordeno três bibliotecas, a Adrinha, a Maravilha e a Nume Teca. Trabalho com crianças dos 5 aos 15. E a mensagem que queremos aqui deixar é que a maior riqueza de qualquer ser humano é a criança que vive dentro de si e que mantém-te ativa à luz do sonho que justifica a sua existência. Viva as crianças! E me trata-te da família! Olá! Desejo um feliz dia da criança! A todas as meninas e a todos os meninos, especialmente às alunas e aos alunos da Escola EB1-JPI-Major David Neck, Jardim de Infância Major David Neck e Jardim de Infância do Foz. Espero que tenham um feliz dia da criança junto da vossa família ou das pessoas que cuidam de vocês. Que estejam bem de saúde em casa e que tenham realizado as tarefas que os vossos professores indicam. Quero convidar-vos a visitar o bloco da nossa Biblioteca Escolar. Se precisarem da minha ajuda, o contato está aqui. Podem colocar-me alguma dúvida que depois eu responderei. Sabem? Eu gosto muito de desenhos de crianças. Este desenho que aqui está foi feito pela minha filha. Se vocês quiserem, também podem fazer um desenho. Depois, pedem aos vossos pais para enviar para o e-mail da Biblioteca Escolar, que é bibliotecanajordovidneto.com E eu terei todo o gosto em publicar o vosso desenho. No bloco da nossa Biblioteca Escolar. Já repararam? Eu tenho aqui comigo um livro. Um livro muito especial. Trouxe para vos mostrar. Tem por título Para não quebrar o encanto. Os direitos da criança. Foi escrito por Virgílio Alberto Vieira. E as ilustrações são de Rita Oliveira Dias. No início do livro, podemos encontrar a Declaração dos Direitos da Criança. Que foi proclamada em 1959 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Vou ler algum cheiro desta obra. Especialmente para vocês. As minhas mãos são brancas como o dia. Estuas negras como a noite. O sol e a lua são o dia e a noite das nossas mãos. Os meus lábios são vermelhos como cerejas. Os teus frescos como o arvalho. Sempre que digo o teu nome, só eu sei que não me tenho. Qual o lugar em que mexer. Os meus olhos são claros, como o azul do céu. Os teus olhos, verdes como as ondas do mar. Eu chamo azul à luz do céu. Tu chamas verde à luz do mar. Os meus pés caminham até ao fim da terra. Os teus pés até ao fim do tempo. Se caminharem juntos, farão mais curta a distância que nos separa do mundo. Espero que tenham gostado. Despeço-me. Vou avisar. Até à próxima. Tchau.